Quem está à procura de moda comportada, moda evangélica, moda cristã, uma moda modesta? Eu vou te levar na loja. Nós estamos aqui no Shopping Azulão, é claro, primeiro andar. Você vai subir a escada rolante. Aqui, ao ladinho da loja de bijuterias, nós temos o primeiro corredor, o segundo corredor. Agora vem comigo. Bem, de começo aqui, já temos aqui os lindos modelos da Águia do Brás, moda evangélica. Vestidos longos no linho, conjuntinho na saia prissado, na saia pipoca e olha só os modelinhos que estão cada um mais lindo do que outro. Começando por esse vestidinho que está show, lindinho, no tecido duna, estampado, forrado e olha só, ele atende desde uma slim até uma mais fortinha, até um 44, até um pouquinho mais. R$ 49,99, esse vestidinho aqui, que está maravilhoso, apenas R$ 49,99, tá? É na Águia do Brás que vocês encontram esses vestidos, lindíssimo e com preço especial, se você revende. Ó, vestidos de R$ 3,10, chegou novas estampas. Ó, vestido Plus, nós temos também aqui com preço especial a R$ 69,99 e temos esse aqui, ó, lindo demais, está disponível aí no catálogo, variantes de cores, por R$ 65,00, esse vestidinho aqui, lindo, crepe de seda, forrado, ele é um longuete, ó, um comprimento maravilhoso, comportado, diversas cores, por R$ 65,00, R$ 69,99, atendendo até um Maniquim Plus, vocês não têm ideia. Olha só, R$ 35,00 apenas esse vestidinho aqui, ó, acompanha o cintinho com fivela. Mas é claro, meus amores, que é só um spoiler, vou mostrar aqui o cartãozinho da loja, tem WhatsApp, tem Instagram, o WhatsApp é esse aqui, ó, WhatsApp novo, mas eu vou deixar todas as informações da loja aí abaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do WhatsApp para você já acessar direto e já falar com a loja. Continuando falando desses lindos vestidos, ó, temos esse aqui que é maravilhoso, ele é um comprimento longuete, noviscolinho forrado, atende aí até um Maniquim 44, ó, é soltinho, tem elástico aqui atrás, atende até um Maniquim 44, manga godezinha, por R$ 60,00, é apenas R$ 60,00, tem variantes de cores. Agora, um conjuntinho, meus amores, que é sucesso demais aqui, é sucesso de vendas. Se você não tem ainda na sua loja, já corre e aproveita, olha só que maravilhoso. Na saia longa, esse aqui chegou recente, o conjunto prissado na saia longa, lindo, né, gente? A saia forrada, uma qualidade excelente e a blusinha, ó, é seda com maia viscolaicra. O conjunto na saia longa está saindo a R$ 79,99, é isso mesmo, do M ao GG. Agora, vem pra cá. Vestido linho, meus amores, nós temos aqui maravilhoso, olha que show esse vestido. Tecido linho, bem encorpado, de uma excelente gramatura, por R$ 79,99, longo, longo no linho. Tem uma ótima elasticidade aqui atrás e modela aí, mais ou menos, até o manequim 42, por R$ 79,99 no tecido linho. Tem variantes de cores, tá bom? E olha só, aqui nós temos mais opções do conjuntinho, que é sucesso, que está lindo também. Amarelinho, ó, já pra final de ano, mas tem mais opções de cores, tá bom? Que você pode estar consultando tudo via WhatsApp no catálogo. As estampas que não tiver disponível no catálogo, ela tira a foto e manda pra vocês. Vamos para valor, né, meus amores? Ó, R$ 65,00 do M ao GG. Temos aqui a saia vulsa, no pipoca pliçado, modelando até R$ 1,48. A saia está saindo por R$ 45,00 no pipoca pliçado, atendendo até o manequim R$ 48,00. Deixantes nós temos aqui de R$ 18,00, agora vem pra cá, que vamos falar desse vestido aqui que está show. Tem variantes de estampas por R$ 75,00, olha só que lindo, gente. Um saião bem rodadinho, ele tem elástico, ele tem bojo, R$ 75,00 na seda importada. Não é qualquer tecido, não, é seda importada. E nós temos aqui, meus amores, um conjuntinho que é sucesso já para o Natal, na Malha Canelada Ana Ruga. É show! Malha Canelada Ana Ruga tem uma excelente elasticidade, vocês não têm noção. E esse conjunto aqui, ele modela até o manequim R$ 50,00, R$ 52,00. Tem variantes de cores, R$ 60,00 apenas. Agora, para tudo pra esse vermelho aqui, ó, que está show, pliçado vermelho, já é sucesso para o Natal também. Por R$ 79,99 do M ao GG. Temos aqui o vestido de linho, ó, R$ 70,00 o vestido de linho, atendendo até R$ 1,42. E temos esse aqui maravilhoso, alça regulável com bojo. Olha a modelagem desse vestido, ele tem uma fenda linda, é arredondado aqui, ó, nas laterais, ó, que lindo. Show demais! Tem variantes de cores, atendendo até R$ 1,44. R$ 65,00 esse maravilhinho aqui, ó, forrado. 3 por 110 é sucesso. Nós temos aqui na Águia do Brás, vestido de 3 por 110, no tecido duna, estampado com a excelente gramatura. Repara que ele não tem transparência nenhuma. E o que é legal, que ele veste desde uma manequim slim até uma manequim plus, até uns 50, 52, 3 por 110. E você pode variar as estampas à vontade, tanto nos estampados, como nos lidos que tem também, a 3 por 110. Olha só que maravilha! Estampa nova que acabou de chegar, então confira tudo, viu, WhatsApp, que a menina manda foto pra vocês. Temos vestidos também na promoção, até durar o estoque. Longo, tá bom, meus amores? Por R$ 45,00. Olha só que bacana! Esse aqui é estilo chemise, forrado. Olha o modelinho atrás. Até durar o estoque. P e M, tá bom? Então, corre e aproveita, porque é só até durar o estoque. R$ 45,00, olha só. Temos mais aqui, mais opções por R$ 45,00. Um tubinho com a excelente gramatura, também R$ 45,00 no regata. E mais opções aqui, ó, por R$ 45,00. Esse modelo aqui também forrado. Deixa eu mostrar esse modelinho aqui, ó. Olha esse modelinho aqui atrás. Ele tem a faixinha pra fazer a amarração. Tem zíper na lateral. R$ 45,00. R$ 45,00 e R$ 45,00. Tá show demais, né? Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Já corre, já confira tudo, viu, WhatsApp no catálogo. E a notícia boa, que pra comprar na loja presencial, não tem quantidade, assim, alta, né? Você pode comprar pra revenda e até para o seu próprio uso. A partir de três pecinhas no atacado, você já leva aqui no atacado. E pra enviar, acima de R$ 100,00, envia para todo o Brasil. É a hora de você comprar pra você ir pra revenda. Olha só que maravilhinho também. Esse aqui é sucesso, hein, gente? Pra final de ano, é um vestido que está muito lindo. Olha só como ele é maravilhoso aqui atrás, ó. Ele tem elástico. Uma excelente qualidade com bojo. Vou mostrar aqui mais de pertinho, ó. Ele é tecido linho sensorial, sensoriale que seja, né? Muitas pessoas falam sensoriale. Outro, sensorial. Então, fica a dica pra vocês. É sensoriale ou sensorial, tanto faz. Olha que bacana, lindo, né, gente? Atendendo até o manequim 44 com bojo. Lindo, gente. Forrado. Por R$ 79,99. Olha só o nude que é sucesso. Eu deixei a manguinha aqui, ó, desamarradinha só pra vocês verem, ó. A qualidade, meus amores, é perfeita. Vou mostrar mais de pertinho aqui, ó, só pra vocês verem. A qualidade do tecido bem encorpado, que é sensorial e forrado. Ele é uma mistura de um linho, tá? Que o pessoal fala que é sensorial. Tá? Então, fica a dica aqui pra vocês, desses modelinhos que estão lindos demais. Tem estampados e tem lisos também, já pra Natal. R$ 79,99. Tem vermelho liso também, tá bom, meus amores? Olha só que bacana os modelinhos. Modelinhos que vestem até o manequim 50, 52. E tem também os modelinhos que vestem uma islinho 40, 42, 44. Então, fica à vontade já pra fazer os seus pedidos. Vindo à loja, fala que você veio através da Superchique pra ajudar meu trabalho. Já demonstra o seu carinho, né, meus amores? Fala que você veio através da Superchique. Lembrando que a loja envia para todo o Brasil acima de R$ 100,00 em compras. Deixa aí um like e se inscreva no canal. Beijo, beijo!